Júri popular! Júri popular! Júri popular! Lugar de assassino é na cadeia! Lugar de assassino é na cadeia! Lugar de assassino é na cadeia! Mais do nosso grupo, mais do Brasil, essa mãe representa vocês? Não! Essa mãe representa vocês? Não! O que a mãe faz? Protege! O que a mãe faz? Protege! O que a mãe faz? Protege! O que nós queremos para eles? O que? Cadeia! Cadeia! Justiça em cadeia! O que nós queremos para eles? Que a nossa justiça do Brasil seja cumprida!